Vem com o pai que hoje é dia de react dos inscritos, tá ligado? Daquele naipom mesmo, tá ligado? Que é o quadro que mais revela talentos do mundo do trap, só pareceu que explodiu Essa é a cena, tá ligado? Vamos escutar o som hoje, Bad Boys para sempre, melhor da cena, franquia Rap mais Zona Leste e Tape, tá ligado? Vamos escutar o bagulho, lembrando que o primeiro link na descrição é o link do som de hoje Já quero que vocês vão lá, já comenta muito que veio por mim E vamos escutar o trabalho de hoje que a gente escolheu aqui, tá ligado? Que participou do desafio do react dos inscritos, postar essa música nos stories e me marcar Vamos lá, primeiro link na descrição, link do som, segundo link no meu contato pra divulgação E terceiro link no meu canal de vlogs e game Vamos escutar agora Bad Boys para sempre, só vamos ver de que que pega Olha como é que tá o som Papo de visão Que visão pancada, hein A moleque tem uma visão foda do bagulho Hans do выступ Tio Tio E Tio O moleque desenrola a visão perna. 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 Realmente tem uma coligação juntamente com o rap e tudo mais. Se você para pra pensar. Mas quero falar algumas coisas. Primeiramente, acho que as cenas que estão passando no fundo, tá ligado? Poderia ter mutado elas. Não deixar misturar com o som da música, tá? Isso fez com que meio que embolasse um pouco. E tivesse um pouco de dificuldade de você entender a letra e tudo mais que tá falando. Então, no próximo você deveria mutar, tá ligado? E tudo mais. E também aumentar um pouco mais o som da voz se comparado ao beat. Assim, ajeitando isso vai ficar top e o bagulho vai ficar legal. De resto, gostei muito. Achei pesada a letra, bem interessante. Bem pancada aí. Referencial ao filme mesmo. Então, quero que vocês tenham no primeiro link na descrição. Já comenta muito, tá ligado? O que veio pelo canal. Vamos fortalecer o trampo dos caras, que o trampo ficou da hora. Quero que vocês comentem aí que vocês gostaram e que vocês veem por mim. É nóis. Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Já se inscreve aqui no canal. Ative o sininho pra receber as notificações quando eu soltar aqui de novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais. É muito importante que você me siga lá. O primeiro link aqui na descrição nada mais é que o meu contato pra divulgação. Juntamente com o link da música, tá ligado? E o segundo link nada mais é que o meu canal de vlogs e de games. Então é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo.